A minha amiga Fernanda Marcola sempre faz com relação ao senhor, sempre bons comentários, sempre demonstrando como o senhor é atuante e dedicado aos estudos, sendo uma referência internacional naquilo que vem a se destinar e a estudar. Então, é uma honra muito grande de poder participar desse evento. Também, se houver, aliás, sinto-me honrado em participar e já me coloco à disposição de sempre colaborar. Dando continuidade, então, aqui aos trabalhos, chamo a próxima apresentação, que seria o senhor Sebastián Bicali Bisau. Se ele estiver presente, peço que se manifeste. A temática em que ele vai desenvolver é, com relação aos direitos fundamentais e novas tecnologias, tomo a liberdade de falar em português, a necessidade de reconhecer a dignidade das pessoas imigrantes e refugiadas. Então, gostaria de passar a palavra ao colega. Sinto que, aliás, devo agradecer a contribuição a esse evento. E a palavra é sua. O áudio. Perfeito. Dá para acompanhar? Sim, estamos ouvindo você bem. Sim. Ah, beleza. Queria ampliar aqui. Bom, não vou mexer tanto, a gente acaba atrapalhando tudo. Bom, boas tardes. É muito gostoso estar com vocês. Cumprimento ao professor Jorge Torres pela oportunidade. Mas vou falar em português. Já estou em Brasil, meu segundo país. Com muito gosto, eu gostaria de iniciar esse momento, cumprimentando a todos e a todas, e de modo especial os colegas. Eu vi muita gente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, estamos todos aqui. E agradeço muito pela oportunidade, professor Jorge, de Hilton, e Cleide, todos amigos aqui presentes. Como já foi dito pelo colega, vou falar sobre os direitos fundamentais e novas tecnologias. E vem trazer aqui a necessidade de reconhecer a dignidade dos refugiados, os refugiados e imigrantes. Qual é o objetivo desse trabalho e dessa palestra? É buscar compreender o reconhecimento da dignidade dos refugiados, sua evolução frente às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como a presença desses seres humanos no processo civilizatório. Como os imigrantes podem participar da inclusão digital? E assim o problema que nós trouxemos se refere justamente de uma grande constatação partindo de pessoas que nasceram antes das novas tecnologias e outras na era das tecnologias. Agora, o que acontece? Ambas as categorias vivem um dilema, um grande desafio. Como exercer o direito de acesso às novas tecnologias como direito humano enquanto imigrantes e refugiados na era do reconhecimento dos direitos fundamentais? Ou seja, como possibilitar o acesso às novas tecnologias promovendo a inclusão digital como direito fundamental dos filhos e das filhas dos refugiados nascidos na era digital ou na era numérica, como diz o francês, mas sem acesso às novas tecnologias. Então, nós vemos aqui uma consequência de pessoas que não têm o espaço adequado, mesmo nascendo na era das novas tecnologias, mas sem participar das mesmas e sem ter acesso às mesmas. Consequentemente, se tornam analfabetas digitais na era digital, o que parece um paradoxo. Então, como resgatar, do outro lado, também a dignidade de outros analfabetas digitais na era digital, que são imigrantes digitais? Ou seja, pessoas que nasceram antes da explosão da era digital, mas procuram fazer das novas tecnologias ferramentas eficazes para poder participar da inclusão digital na sociedade em que eles vivem. Então, partimos do contexto, da temática e esclarecimento. Como? Partimos da própria globalização, como processo integratório e de aproximação de pessoas. É um processo que ajuda para tecer relações harmoniosas entre as pessoas, entre as culturas, ou seja, relações amistosas, que são fundamentais conforme o ideal da Organização das Nações Unidas, como aproximar os povos. E a globalização, esse fenômeno civilizatório, tem colaborado com esse processo de aproximação de pessoas ou de cooperação também entre estados, nações e, ao mesmo tempo, culturas. Todavia, nós devemos diferenciar as categorias dessas pessoas envolvidas nesse processo da globalização desse fenômeno. Por quê? A globalização pode trazer ou a inclusão social, digital, ou a exclusão digital. O que é a necessidade daqueles que são imigrantes digitais. E assim faz-se necessário esclarecer alguns conceitos. Partindo dos nativos digitais, bem como nos lembra esse mega congresso mundial. Os nativos digitais se referem a todas as pessoas que nasceram na era digital no momento da explosão das novas tecnologias, enquanto os imigrantes digitais são as pessoas nascidas antes dos nativos digitais. E nós podemos dizer que aqueles que nasceram entre 1950 até 1980 se encaixam na categoria dos imigrantes digitais. Eu mesmo, nascido em 1960, então faço parte dessa categoria. Categoria de valorização do papel, categoria da máquina de Olivetti, em vários lugares, mas depois, cunhando essa expressão de nativos digitais, Mark Prensky vem trazer para nós justamente a importância de considerar agora as modalidades de aprendizagem, sobretudo na questão educacional. Em contrapartida, os imigrantes digitais chegam, pelo menos a enxergar a tecnologia como uma ferramenta essencial para poder promover a sua inclusão na sociedade ou na comunidade, sobretudo nessa era digital. As crianças jovens que nasceram, que são nativos digitais, eles brincam praticamente com as novas tecnologias. Mas nós temos uma discrepância de interesses entre imigrantes digitais e nativos digitais. Isso vai interferir no processo educacional. Então, o que a gente pode aqui lembrar mais? Quando os imigrantes digitais, elas são contrastadas, às vezes, com as crianças digitais. Existe até uma certa reticência e um certo conflito intergeracional quando se trata da era digital. Porque há uma luta para os imigrantes digitais se inserirem numa sociedade praticamente digital. Enquanto os nativos digitais falam a língua dos computadores e da internet, os imigrantes digitais precisam aprender e se adaptar ao novo, às novas modalidades. Os falantes nativos, como nós podemos dizer, apreciam o fato de que eles recebem informações de forma rápida, multitarefa, multifacetária, sua preferência por imagens, por ilustrações gráficas em vez do texto, o que contrasta com os imigrantes digitais. Agora, essa situação afeta o processo de ensino e aprendizagem, pois cada um utiliza uma linguagem tecnológica diferente. Aí que vem justamente o nosso problema. Nós temos vantagens dos nativos digitais e desvantagens dos imigrantes digitais. Mas o que fazer quando se trata justamente dos refugiados, dos imigrantes, no sentido daqueles que procuram se estabelecer temporário, definitivamente, em alguns lugares, em alguns países e não têm acesso às novas tecnologias. Observa que os nativos digitais, ele consegue ter várias vantagens, tais quais o dinamismo e inovações, a boa comunicação e a facilidade de mexer com as ferramentas na era digital. e eles também conseguem aprender com mais facilidade certas coisas. E aí nós temos a questão de hiperconectividade. Estão interconectados, interligados. Os nativos digitais estão conectados em tudo. Então, precisamos, então, trazer aqui a nossa preocupação. Com essa familiaridade que a gente encontra de um lado para os nativos digitais e que falta para os imigrantes digitais, para os refugiados, nós queremos criar condições para que ocorra o fenômeno que Viviana Rogas chama de disposição tecnológica, technodisposition. E isso seria um elemento fundamental para que ocorresse uma familiaridade com a tecnologia dos muitos que ainda estão excluídos. E assim podemos concluir dizendo que precisamos de levar um capital cultural, tecnológico, para os refugiados e aqueles que estão em condições de imigrantes buscando um novo lar e nos países, sobretudo, que hoje têm domínio das novas tecnologias. Muito obrigado. O tempo é curto, mas, pelo menos, as ideias são essas. Muito obrigado. As suas reflexões são muito importantes. É um debate muito interessante. até vou por atrás para ter mais conhecimento em relação aos seus estudos e contamos com a sua participação nos próximos eventos. Muito obrigado, professor.